E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. No centésimo, vigésimo dia de mandato. Hoje, conversando com algumas famílias, o pessoal acaba mandando mensagem em relação à insulina que ainda está em falta na rede pública. A prefeitura fez uma licitação, mas só para atender aquelas pessoas que ingressam com uma ação na justiça e conseguem uma ordem, um mandado judicial para que se entregue a insulina. Mas para a grande população que ainda precisa, não se tem. Por isso, insisti com a prefeitura sobre fazer uma grande compra de insulina para todos os barbarenses que necessitam. Também fiz um pedido para a prefeitura que ingressasse com o mandado de segurança em relação ao entendimento do Tribunal de Contas em relação ao repasse dos servidores, que não foi feito. A prefeitura disse que não tem base jurídica para isso. Por isso, estou pedindo para que a prefeitura mande um projeto para que a revisão aconteça a partir de janeiro de 2022. Estamos juntos. A vida é muito boa e sempre vai dar certo.